Olá, meus amores! Olha, a tia aqui de volta. E agora, para a nossa aula de arte. E hoje, na nossa aula de arte, nós iremos, ó, preparar um cartão muito lindo, sabe para quem? Para alguém muito especial. Você imagina quem seja? No próximo domingo, segundo domingo de agosto, nós iremos comemorar o dia do papai, isso. Aquele que, ó, acorda cedo de manhã para ir trabalhar, que se esforça, que brinca com você de futebol, que deixa, ó, as meninas fazerem aquela brincadeira para toda, o papai. O papai, este homem tão especial para você, para a mamãe, para as suas irmãs, para os seus irmãos, quem tem mais de um irmão ou uma irmã, na verdade, quem tem uma família, ó, toda grande. É para o papai hoje, que será, ó, a nossa aula de arte. E nós vamos, ó, fazer este cartão, um cartãozinho simples, mas que será feito, ó, com todo amor, com todo carinho, porque será feito por quem? Pelos artistas da Tia Rosa. É por você. E esta, ó, está na data comemorativa nos livros, no livro, perdão, no livro de datas comemorativas, lá na página, ó, 17, tá bom? Você vai fazer, ó, não diz para o papai, tá bom? Você vai fazer um cartãozinho para ele. Aqui do lado do cartão já está escrito assim, ó, Feliz Dia dos Pais, tá certo? E sabe como que você vai decorar este cartão? Com duas coisas. A tia vai já falar. Primeiro, você vai, ó, carimbar a sua mãozinha aqui, ó, vai carimbar a sua mãozinha, para deixar uma marca bem especial e importante para o papai, para quando você tiver, ó, já um rapaz ou uma moça, um adulto. O papai lembre daquela mãozinha, ó, tão pequenininha que ele segurou na mão para atravessar a rua, que ele ajudou a levantar quando caiu, que ele cuidou de um dodói, que ele fez dormir, que ele contou história, que ele brincou de boneca, que ele brincou de garcarrinho, que jogou futebol, que ensinou a nadar. É, é para o papai. E você vai colocar, ó, sua mãozinha aqui, ó, sua marquinha digital, para que o papai jamais esqueça, ó, do tamanho do seu amor por ele, tá bom? Então, você vai pegar, ó, as nossas tintas guache, vai escolher a sua cor preferida, ó, vermelho, amarelo, branco, temos o azul, você pode também, ó, fazer aquela mistura de cores. Depois, passou na mão com o pincel, ok, ó, a gente vai usar o amarelo assim, porque o amarelo dá para ver mais no branco, né? Branco no branco não dá para ver muito, né? Então, a gente pode usar o amarelo, o vermelho, até o preto, também é uma cor bonita, tem gente aí na sala que gosta de preto. Você escolhe sua cor preferida, cariba sua mãozinha aqui, tá bom? E outra coisa, não podemos esquecer, sabe o quê? De assinar o cartão. Se você colocou a sua mãozinha aqui, você tem, ó, que assinar. Orlando, Nicole, Ana Clara, Lívia, Clauã, Álvaro, Valentina, tá certo, ó? Não pode esquecer de assinar o seu cartão e mostrar para o papai. Ah, aí, primeiro, carimbou a mão, colocou o nomezinho e, ó, olha essa tesourinha aqui do lado. Vai pedir ajuda para a mamãe, viu? E vai, ó, recortar, bem bonito, ó, cortar bem na linha, tá bom? Cortar bem na linha para que, ó, fique o cartão bem bonito. Aí, o que você pode fazer? Enrola o cartão assim, ó. Pode enrolar o cartãozinho. Olha que língua está atrás. Mas, ele é verdinho, você enrola o cartão, pede para a mamãe uma fita bem linda. Aí, você amarra. E para quem que você vai dedicar esta obra de arte? Para o papai. E quando você for entregar, você diz o quê, ó? Papai, eu te amo. E entrega o seu cartão com todo o carinho, com todo o amor. Tá certo, meus amores? Ok? Então, ó, por hoje nós encerramos as nossas aulas. Até amanhã. Tchau, tchau.